Para conhecer os participantes do Big Brother Brasil 4 Eles estão chegando O primeiro participante, Rogério De São Paulo Você sabia que uma das atribuições dos participantes É limpar a casa Mas também tem que cuidar do jardim Isso é moleza pra você Jardim é comigo Se alguém tiver alguma coisa de jardineira aí Só falar comigo aqui que eu mando bala aí É um gaúcho É um Marcelo Botar essa casa abaixo aí Na paz Sempre na paz Ela é paulista de São Paulo, capital Tatiana Eu sou uma pessoa muito gente fina E não sou nem um pouco chata Olha gente, é um mineirinho Ele é o Eduardo Atenção meninas O Eduardo atualmente está sem namorada Isso quer dizer que o coração está aberto Para quem sabe Um possível romance dentro da casa? Está aberto Deve rolar Acredito que vai rolar sim Vamos ver Já observou o time feminino? Já, já E aí? Isso deu sorte Estão bem acompanhados Olha, tem mais uma mulher super bonita chegando aí É a Juliana Eu sempre gostei de desafios Então... Esse é mais um É um grande É um grande Big desafio na minha vida É super sorridente Super alegre É a Solange Ela é frentista O pessoal lá do posto Onde você trabalha Deve estar morrendo de orgulho de você Deve estar a mil por hora Lá do posto e a cidade Manda um beijinho para Mojiguassu Um beijo para todo mundo de Mojiguassu Ele é de Niterói Região metropolitana do Rio Pentacampeão de luta greco-romana Todo esportista Antes de começar uma competição Tem um grito de guerra Brasil! É o Cristiano, gente Do Rio de Janeiro O Cristiano É gerente de loja aqui no Rio Está super animado Vamos lá, Rio! Vamos recepcionar agora, pessoal É a Geris A enfermeira da Paraíba Qual é a estratégia para se usar aqui dentro? Eu acho que a gente tem que agir com muito carinho Muita atenção com todo mundo Mas na hora que precisa de pegar pesado A gente arrocha o nó, entendeu? Mais um participante É a Marcela Olha, tem torcida para ele É o Bubba O Bubba de Curitiba Ela é metade argentina Metade brasileira É a Antonella Estou curtindo esse momento para caramba Então está na hora Vamos lá Está na hora de entrar Uhul, uhul, uhul Obrigada Uhul, uhul Nossa senhora É OH! Eu continuar Contrair